Olá, meninos e meninas aqui do canal Artes da Mari. Hoje, gente, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, se eu não tô enganada, seis projetos, tá? Que já tem aqui no canal, seis não, sete, porque o vídeo dessa flor de fuchico maravilhosa também já tem aqui no canal. Então, se você está vendo um dos meus vídeos pela primeira vez, tá aqui a oportunidade de você ver um trechinho do que já tem no canal, tá bom? Vou começar com esse lindo, a maioria são panos de prato, ó, essa maravilha já tem o passo a passo aqui no canal, inclusive o vídeo de como fazer a flor de fuchico e as folhas, tá bom? Então, ó, esse projeto já tem no canal, esse puxa-saco, ó, bem diferente, ó, também já tem o projeto dele aqui no canal, aqui em cima, ó, é assim, ó, tá vendo? Aí, aqui embaixo você retira o saquinho, já tem o vídeo dele aqui no canal de como fazer esse laço também, vou tá deixando na descrição do vídeo os links dos passo a passo de todos esses projetos, tá bom? Entra aí na descrição e dê uma olhadinha. Olha que maravilha isso aqui, gente, também já tem o passo a passo, ó, dessa belezinha aqui no canal, o molde da galinha tá no meu Instagram e também na comunidade aqui no canal. Esse lindo pano de prato com a técnica chevron, tá com bastante visualização, ó, já tem o passo a passo aqui no canal, vou deixar na descrição o link. Essa belezura aqui pra Páscoa, gente, ó, aqui dentro você coloca bombom, ó, pra presentear, também já tem o passo a passo aqui no canal, vale muito a pena. Vou deixar tudo na descrição e, por fim, essa belezura aqui, gente, o chevron trançado, ó, já tem o passo a passo desse projeto aqui no canal também, ó. Então, são um, dois, três. Se você não é inscrito, já se inscreve, curta, compartilhe, ruma aos nossos 500 mil inscritos aqui no canal, tá bom, ó. Vou deixar todos os links aí na descrição do vídeo pra que você possa tá vendo o passo a passo de todas essas belezuras, tá bom? Ó, forte beijo e tem muita arte legal vindo por aí, tá bom? Ó, forte beijo e tem muita arte legal vindo por aí, tá bom? Ó, forte beijo e comenta ganha.